Saúde MaisCast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Há quem diga que o sorriso é o cartão postal da pessoa. Dentes bonitos e saudáveis são bons para a saúde do corpo, devido a sua importância na hora da alimentação, mas também são peças fundamentais na montagem de um quebra-cabeça complicado, a autoestima. A saúde bucal pode influenciar em diferentes aspectos da vida, seja pessoal, profissional, amorosa. Atualmente, é certo que as pessoas se preocupam mais com fatores estéticos e muitos colocam como primeira opção na mudança de vida o tratamento odontológico. Alguns colocam o tratamento odontológico à frente, inclusive, de tratamentos de doenças. No entanto, alguns grupos não podem arcar com os custos de um tratamento odontológico, como, por exemplo, a população em situação de rua ou os desempregados. Muitos destes, inclusive, se entregam às suas condições sem perspectiva de mudança por simplesmente lhes faltar a autoestima. Portanto, fica a pergunta de que forma a saúde bucal influencia na saúde emocional. Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Scherer Sakaguchi, psicanalista e assessor técnico da área da saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E para responder a essa questão, recebemos Marta Cipriano, que é cirurgiã dentista e assessora técnica na área de saúde bucal da atenção básica aqui da SMS. Começa agora mais um Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Douglas, prazer tê-lo aqui. Olá, olá a todos. Olá, Marta. Olá, Décio. É um prazer. Olá. Marta, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pra esse bate-papo. E eu já vou começar fazendo essa pergunta, novamente, de que forma que a saúde bucal influencia na saúde emocional. Primeiro, eu queria dizer também que é um prazer estar aqui junto de vocês. É uma oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre a saúde bucal, sobre o que a gente realiza dentro do SUS também, né? A saúde emocional, a gente fala que está... A saúde que a gente proporciona odontológica pro paciente, ela está interligada com essa emocional, com essa autoestima, pra alguns pacientes, principalmente aqueles que estão em situação de rua, porque a gente tem equipes de consultório na rua, em que são compostas com cirurgiões dentistas. Nós temos unidade odontológica móvel pra atendimento específico dessa população também, e que, através do tratamento odontológico realizado nessa população, cria-se o vínculo do profissional com esse paciente, porque ele começa a observar, o paciente começa a observar a diferença que ele começa a ter nesse cuidado, né? Então ele volta a ter uma condição de função mastigatória, função... a parte estética, que muitas vezes tem a parte de cáries em dentes anteriores, em que ele evita de sorrir, e muitas vezes a gente fornece, quando o paciente necessita, uma prótese, em que o paciente acaba tendo a função mastigatória, a fonação, porque um paciente sem dentes fica difícil de ter essa fonação, e a parte estética, que aumenta muito a autoestima desse paciente. Nós temos muitas histórias de pacientes que retomaram o vínculo familiar quando eles conseguiram esse tratamento odontológico, quando eles conseguiram uma prótese. Temos histórias de pacientes que buscaram por trabalho moradores em situação de rua, que tinham, inclusive, problemas com álcool e outras drogas, mas que para fazer o tratamento odontológico ele não pode estar numa situação de estar com o organismo, com a droga ou com o álcool, né? Porque vai dificultar esse tratamento, a instalação do anestésico. Então, ele entendendo esta situação, e ele querendo esta mudança, querendo melhorar esta condição bucal odontológica, ele muitas vezes deixa o álcool ou a outra droga que ele está fazendo de uso abusivo. Então, a gente tem muitas histórias, e esse vínculo que o dentista que atende esta população consegue com este paciente, muitas vezes auxilia que este paciente tenha vínculo também com o profissional médico, ou com o profissional da enfermagem, que faz parte dessa equipe de consultório na rua, ou com assistente social, com agente comunitário, da equipe de consultório na rua. Então, o dentista, muitas vezes, proporciona este vínculo para que ele tenha também adesão ao tratamento médico que está sendo proposto para ele, seja um tratamento de uma tuberculose, de uma sífilis, né? Então, é muito interessante o que a odontologia pode fazer e transformar na vida de algumas pessoas. É, tenho que confessar uma coisa aqui de novo, acho que o pessoal que nos escuta fala, pô, mas Douglas tem medo de tudo, né? Mas dentista é outra coisa que eu tenho medo, assim, vem aquele barulhinho na minha mente, sabe? Uma coisa... Você não está sozinho nessa. Não, né? Não, você, eu e um monte de gente também sentir medo de dentista. Mas eu acho que foi legal a introdução da Marta, assim, porque ela levantou algumas coisas para a gente pensar, assim. Eu queria, pelo menos, começar por... Assim, Marta, eu faço uma associação muito simplória e breve de que, tipo, dentista, dente, né? Mas me parece que a atuação você foi trazendo na questão de vínculo, outras construções, e vai muito para além do dente, né? Assim, acho que também tem a boca como um todo, né? Porque eu acho que é uma associação muito simplória, dentista, dente, né? Acho que se você pudesse explicar um pouco, que não é só isso, não é só o dente, né? Todo o contexto, não é isso? É isso mesmo. O dentista tem uma área de atuação na face, né? E que vai para além dos dentes, simplesmente. Então, a gente tem dentro da cavidade oral, a gente tem a língua, a bochecha, né? Os tecidos moles, que o dentista também atua nessa... Nesses tecidos. Uma das coisas que a gente faz, tanto como prevenção ou tratamento, em relação ao câncer bucal, né? A gente tem, inclusive, no município de São Paulo, duas ações que são realizadas. Uma quando é junto à campanha de vacinação do idoso contra a influência, a gente faz a triagem odontológica para pacientes, observando principalmente os tecidos moles da boca, para verificar. Então, língua, assoalho de boca, bochecha, mesmo a gengiva, para ver se não tem algum lábio, para ver se não existe alguma lesão que possa ser cancerígena, pré-cancerizável, né? Sendo, se um paciente for diagnosticado, com hipótese diagnóstica, ele é encaminhado para um centro de especialidade odontológica, onde vai ter... Teremos o especialista estomatologista, que vai fazer a biópsia, vai mandar para o laboratório, e se for um caso positivo, para tratamento a nível terciário, né? Em hospitais. E, na semana de novembro, a gente tem a campanha nacional de prevenção do câncer também, em que daí nós trabalhamos com os profissionais, que são médicos, enfermeiros, equipe multiprofissional, para ter esse conhecimento também. Porque muitas vezes, já aconteceu até, de profissional médico fazer o tratamento, o acompanhamento de uma lesão na boca do paciente, achando que é uma afta, achando... E isso teve uma... Passaram-se alguns meses, teve uma progressão. Quando ele foi encaminhado para o dentista, já era, já estava num grau mais avançado, esse câncer, né? Então, a gente faz este alerta também aos profissionais, aos outros profissionais de saúde, para que, se for observado uma lesão, que em 15 dias não houve uma cura, medicou, não houve uma cura, encaminha para o dentista, porque ele está apto a ter este olhar, a fazer o encaminhamento, se for o caso necessário, prepara o especialista para fazer biópsia e tratamento. Uma outra coisa que também a gente está falando em muitas ocasiões, quando há esta oportunidade, é do paciente fazer o autoexame na boca. Porque a gente não tem o autoexame de mama, né? Então, a gente pode também, por que não, incentivar o paciente a se olhar no espelho, pôr a língua para fora, põe a língua para um lado, para o outro, olha se tem alguma lesão, alguma mancha, alguma afta, uma característica que seria uma úlcerazinha, que começa como se fosse uma afta, e que se aí, essa lesão, no cantinho da boca, do lábio, um lábio que começa a ter um sangramento mais forte, um lábio que começa a ter uma mancha mais esbranquiçada, comece a ficar alerta. Se isso não sumir em 15 dias, o prazo que a gente fala sempre são duas semanas, 15 dias, procure o dentista, né? Mesmo que você, ah, na unidade básica de saúde vai demorar para conseguir uma vaga, vai como atendimento de urgência, fala, olha, eu estou com uma lesão, machucado na minha boca, tal, e você vai ser atendido. Então, isso é muito importante, porque se a gente começa a fazer essa divulgação do autoexame de boca, o paciente começa a ficar alerta, e a gente consegue, daí, fazer o tratamento mais precocemente, né? Para esse paciente, porque o câncer na boca, ele é também muito mutilador, porque às vezes a gente tem que fazer com uma ressecção, com margem de segurança, então, quanto mais cedo você captar este paciente, o tratamento vai ser mais conservador também. Na sua primeira fala, você falou sobre o vínculo, sobre o que a equipe da saúde bucal proporciona para que outras equipes possam atuar na vida dessa pessoa. Como que vocês trabalham esse vínculo com o paciente? Como que é isso? É, é, porque quando você começa, não tem jeito. O paciente e o dentista, eles têm uma proximidade muito grande, né? A gente até brinca que, e assim, os psicólogos até, quem for dessa área, que me corrija se eu falar algo, mas a gente brinca que o fato de você colocar o paciente deitado na cadeira odontológica, naquela posição deitada, facilita com que este paciente converse mais. E aí, uma vez, uma psicóloga, uma paciente minha, eu falei assim, gente, desculpa, trazei, mas é que é outro paciente. E ela me falou, ela falou assim, o fato de você pôr, é como se fosse um divã, a posição que você fica. Favorece, não sei se é verdade ou não, favorece que o paciente fale. Então, ele fala, ele começa a se abrir, a contar coisas íntimas, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas... Ele começa a falar, e o dentista vai ouvindo, né? E, às vezes, interage. Então, você acaba criando um vínculo, realmente, com este paciente. Eu perguntei do vínculo, por quê? Eu acho que não é só o fato de você trabalhar o paciente, que você vai trabalhar a cabeça dele também, né? Sim. E a confiança no dentista, e aí eu digo, o dentista dele, né? Não na profissão do dentista. Exato. O que eu acho que faz essa pessoa falar assim, não, realmente, acho que o outro médico vai ser igual a ele. Ou eu confio nele, eu vou confiar no outro médico. Ou ele está me dizendo, ele está me dizendo que se o tratamento que o médico está me falando que é preciso fazer, o dentista está me falando, não, olha, é importante, porque você vai se curar, vai melhorar a sua condição de organismo como um todo, vai... você está muito magro, a sua condição de anticorpos, né? Sua defesa imune está baixa, então você precisa se alimentar melhor. Se você não se medicar da forma correta, você não consegue nem ter essa imunidade melhorada. Então, o que o dentista acaba falando para ele... Ele aceita muito mais fácil. É, exatamente. É aquele negócio do santo de casa não faz milagre, né? É. A esposa pode falar, os filhos podem falar, a mãe, o pai, todo mundo pode falar e ele não vai aceitar. Mas aí você vem com esse trabalho mais humanizado, talvez, dá um vínculo mais forte com o paciente e aí quebra aquele negócio de profissional e paciente, sabe? É muito difícil o dentista ter esse vínculo de profissional e paciente. É, exatamente. Porque é um tratamento que dura muito tempo. Muito tempo. Não é uma consulta ou duas, né? São, no mínimo, umas quatro consultas. No mínimo, né? Sim. A gente falou aí de vínculo profissional, paciente e tudo mais, mas existem outros vínculos, né? Que são proporcionados ou iniciados na questão bucal aqui, na boca e tudo mais. E o termo técnico eu deixo com a senhora. É melhor, melhor, né? É melhor. A senhora está no céu. Por você. Não, mas é verdade. O vínculo, eu gosto muito de falar sobre isso, que é o aleitamento materno, né? O vínculo do bebê com esta mãe, através do ato de mamar. Então, o início do desenvolvimento dessa fase oro, oral, né? Este início é muito importante para o desenvolvimento até, Douglas, psicológico, emocional, dessa criança também. e para o seu desenvolvimento enquanto cidadão, enquanto ser humano. Eu acredito nisso. Então, esse vínculo, eu acho que é muito importante, ele se inicia nessa fase. E eu sou uma das pessoas que, havendo oportunidade, eu falo muito sobre o aleitamento materno, da importância de fazer isso, tanto para a mãe, como um ato de amor e de prevenção, até de câncer de mama também, mas que eu não vou entrar nessa conversa porque não é nem minha seara, mas, e para o bebê, que além do vínculo que está criando com esta mãe, o desenvolvimento oro-facial. Porque através do ato de mamar, esta força que ele faz para sugar, auxilia no desenvolvimento facial, né? Muscular e também ósseo. Então, a gente vê muitas vezes crianças com um apinhamento dental porque a boca da criança é pequena, os dentes são grandes e muitas vezes isso pode acontecer porque este tecido ósseo, a base óssea da maxila e da mandíbula não foram desenvolvidas. E isso inicia-se nesse ato de mamar, com esse estímulo, com essa força que é realizada pelo bebê e depois, conforme ele vai crescendo, o ato dele mastigar, dele morder e não ter tanto alimento pastoso, mole. É importante que a criança, quando ela começa a ter os seus dentes, ela comece a ter a mordida, fazer o ato da mordida. Por exemplo, vai comer uma maçã. Às vezes a mãe, o cuidador, vai lá, raspa a maçã e dá a maçã raspadinha. Ou facilita para a criança. Ou corta em quadradinhos a maçã e dá para a criança comer. Não, deixa essa criança morder a maçã. Deixa a criança morder uma cenoura. Isso é importante para esse desenvolvimento ósseo. Se a gente tiver um desenvolvimento ósseo, diminui a necessidade, não que seja em 100%, mas diminui a necessidade futura de um tratamento, por exemplo, ortodôntico. Por conta desse apinhamento dental. Então, se eu tenho desenvolvimento da mandíbula, da maxila, os dentes caberão, digamos, de uma forma mais tranquila dentro dessa arcada dentária, dentro deste arcabouço ósseo. E é legal isso, porque o mamar também para a nossa área, assim, mas da psique, é essencial. Momento de introjeção de mundo, momento... E aí é interessante, porque eu acho que é isso, as coisas vão sempre se somando, né? Então, faz um papel psíquico no sentido de introjeção de mundo, de criação de vínculo, dessa relação de entender o que é isso. E também dessas construções odontológicas, que eu também não vou saber o termo certo aqui. Mas percebe quanto que cada ação vão somando e vão somando o sujeito, eu acho isso encantador, assim, porque, de fato, numa ação de mamar, por exemplo, você pode ter várias implicações nisso, né? E cada vez mais a gente vai percebendo, porque tem uma fantasia, né? Quando a gente fala, por exemplo, saúde mental, né? Saúde mental a gente tende a apontar para a cabeça, né? É, sim. Mas onde está a sua psique, né? Aí eu falo da minha verdade, onde está o inconsciente, por exemplo? Onde habita? No dedão do seu pé, atrás da sua cabeça? Não sei se tem um lugar específico, mas ele está rolando, e está rolando nesses cuidados, nesses cuidados também odontológicos, porque a Marta também, no início, ela falou uma coisa que é muito legal, que ela falou a questão dos pacientes em uso de substâncias psicoativas, né? Álcool e outras drogas. Cara, essa é uma clínica extremamente desafiadora para nós, da saúde mental, assim, né? No sentido de que, como é difícil mesmo, assim, desafiador, de recaídas, de processos de cada sujeito, da relação que ele estabelece. E ela foi falando, por exemplo, de experiências e histórias exitosas onde o sujeito, por vezes, para a manutenção da sua saúde bucal, para buscar uma melhor autoestima, por vezes, deixa a substância, né? Para aquele período ficar longe dela, consegue estabelecer uma outra relação com a substância psicoativa, por meio de um tratamento odontológico, coisas que, por vezes, nós da saúde mental patinamos e vamos investir. Percebe o quanto que é interessante, complexo, e o quanto é bonito essa construção, assim, do dentista conseguir isso, e aí eu aproveitar esse momento, também me aproximar do sujeito, de uma outra perspectiva e construir o cuidado dele, é fantástico, assim. Sim, sim. E acho que é mútuo, né? Eu acho que, por exemplo... É multifatorial e multiprofissional. Exato. Eu acho que é isso. É isso. E o dentista, ele se encaixa nisso, né? A gente brinca, né? Todo mundo fala, é um chavão, um clichê, a saúde começa pela boca, né? Então, a gente falou aqui do desenvolvimento orofacial, da psique, do vínculo com a mãe emocional, a gente falou do vínculo, outros vínculos que um paciente mais adulto ou adulto jovem, seja lá ele, um idoso, através de uma prótese, através de um restabelecimento de uma função, de uma estética, enfim. Falamos já aqui a respeito do tratamento sobre, ou preventivo até, de câncer bucal, né? Então, é uma questão, outras que a gente pode falar aqui também, sobre doenças raras. algumas doenças se mantêm uma primeira manifestação na boca, né? Por uma xerostomia, uma quantidade menor de saliva na boca, por a característica anatômica de um dente. Então, se o dentista, ele observa essas coisas, ele pode auxiliar num diagnóstico mais precoce para esse paciente, de outras doenças. Então, realmente, assim, a odontologia, eu acho encantadora, né? Eu faço parte dela, seria diferente, seria estranho se eu fizesse algo diferente. Mas, eu acho que ela está inserida em muitas outras questões. Por exemplo, se vocês me deixarem falar, eu vou falar aqui até. Mas acho que a gente... Por exemplo, se você tiver uma infecção no dente, ela pode causar problemas cardíacos. Ela pode causar uma... Dores pelo corpo também, né? Pode. Eu já ouvi falar de pessoas que tinham problema no dente e com umas dores na junta. É, exatamente. E quando tratou o dente, acabou a dor. Então, você consegue resolver esse outro problema de infecção secundária, digamos assim, né? Problemas cardíacos são problemas sérios que, pela bactéria que você tem na boca, causada por algum tipo de infecção, um problema agudo, podem se alojar também em válvulas cardíacas. meningites podem ser, dependendo de qual dente seja, do tamanho desta raiz até, enfim. Então, são coisas muito interessantes que se envolvem, né? Que tudo está envolvido. É, e a segregação é apenas de uma coisa didática mesmo, né? Para ver se a gente consegue se aproximar dessa complexidade que é o ser humano, né? É, exato. Exatamente. E que máquina, né? Que máquina perfeita é o corpo humano, né? Exato. Porque uma informação muito boa que você trouxe aqui para a gente, de todas, né? Você trouxe muitas informações, mas algo que eu fiquei fascinado foi exatamente essa questão do mamar e o que para a gente é algo só bonito, né? Nossa, que lindo o mamar e tal. Ele é extremamente importante para muita coisa, né? Para desenvolvimento de muita coisa na face da pessoa e também que ele vai levar para a vida, né? que é o que a senhora acabou... Você? Acabou falando aqui, ou seja, o corpo humano é uma máquina maravilhosa. Perfeita. Que Deus fez, eu falo. A senhora ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar também que, por exemplo, disfunções articulares, né? Dos dentes, da articulação dental pode te trazer dor de cabeça, problema na coluna, dores pelos ombros, nos ombros. Então, volto a falar como é a boca, que é uma coisa pequena, digamos assim, como ela influencia em tantas partes do nosso corpo. É, e a boca é essencial, né? Desce e Marta, porque assim, tem isso também, tem um bruxismo, né? Me veio também, essa coisa da tensão, né, Marta? Dessa coisa que a pessoa vai ali do jeito que ela consegue. Mas a boca também é o lugar que a gente beija, né, cara? Porque às vezes o beijo é melhor do que uma transa, né? Uma coisa extremamente prazerosa. É o lugar que a gente põe alimentos, que também é uma coisa, né? Prazeroso. Prazeroso. Exato. Então, olha só, né? Faz um recorte aqui da boca e olha também um tanto de coisa que envolve a boca. A boca, exatamente. E sobre isso, a gente já vai aqui já se encaminhando para os nossos finalmentes. Que pena. Que pena. Mas eu gostaria muito que a senhora falasse sobre o tratamento odontológico de restauração em pacientes com deficiência ou portadores de doenças raras, né? Que é um serviço que está sendo iniciado na Rede SUS. É isso? É. Aqui em São Paulo a gente tinha algo, digamos, precário no atendimento a esses pacientes com deficiência. Seja uma deficiência neurológica, seja uma deficiência psíquica, paciente que seja de um autista que não consiga criar esse vínculo com o dentista ou que ele não consiga permanecer de boca aberta, parado, para que o dentista possa fazer a sua atuação. Então, o que que acontecia até então? O paciente nessas condições e esses pacientes que às vezes não conseguem nem se comunicar com o seu cuidador, mãe, enfim, pai, responsável, ele começa até se automutilar ou ser agressivo com o cuidador. Então, o que que era, qual o tratamento que acabava sendo proposto para esse paciente? Era uma sedação, uma anestesia geral e um tratamento mutilador que era a exodontia do dente. Agora, a gente conseguiu já em alguns hospitais municipais o uso do centro cirúrgico com um equipo odontológico instalado dentro desse centro cirúrgico em que o dentista, o nosso dentista vai nesse centro cirúrgico, o anestesista, o médico anestesista faz a anestesia ou a sedação, faz a intubação desse paciente e o profissional consegue fazer um tratamento restaurador para esse paciente. Incrível. Então, é o que a gente deseja, que não seja um tratamento mutilador para esses pacientes que tenham essa deficiência, mas que a gente consiga também ofertar um tratamento restaurador. E o que a gente, que vem aí pela frente, inclusive, capacitações, inclusive, para os nossos profissionais da rede, da rede básica, para que eles estejam também mais atentos para essas manifestações orais que a gente pode fazer até um ou um diagnóstico precoce, auxiliar nesse diagnóstico precoce para encaminhar ao médico, né, mas principalmente ter um olhar para este paciente que é do território desta unidade básica de saúde, a qual é a porta de entrada para um tratamento, seja ele qual for, e saber que ele é responsável, ele cirurgião dentista, ele é responsável por este paciente. Então, sabendo, tendo ciência de que há um paciente com uma deficiência, este paciente tem que ser acompanhado de perto, ele tem que vir mais vezes para este consultório, nem que seja só para fazer ou reforçar uma orientação sobre a higienização bucal. O paciente, às vezes, ele não consegue captar essa informação, mas para os cuidadores, para quê? Para que diminua a incidência de cárie nesse paciente. E se tiver uma cárie, ela estará no início, sem ter a necessidade futura de um tratamento endodôntico, que a gente é difícil de fazer isso dentro de um centro cirúrgico, pelo menos hoje a gente não consegue, ou partindo até para uma exodontia, que dependendo da situação não tem como realmente a gente acabar indo para a exodontia. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente está implantando, já temos até dois hospitais, o Hospital do Campo Limpo, o Hospital Saboia, e na rede do Dia Hospital Dia, também temos alguns centros cirúrgicos em que vamos utilizar para fazer esse tipo de atendimento para esses pacientes. Considerações sinais, Douglas? É, eu acho que ampliou muito a visão do trabalho do dentista, né? Muito obrigado, Marta, porque eu acho que ampliou mesmo de poder ver o dentista de um outro lugar, exercendo de um outro jeito, assim, né? Ajudou com medo? Ajudou, ajudou. E eu vou confessar uma coisa, eu acho que vou ter que, vou, ainda bem que o bairro aqui perto, vou lá fazer o meu autoexame da boca, porque 35 anos de existência, eu acho que eu nunca fiz esse autoexame. Eu nunca fiz um autoexame. Eu faço um movimento contrário, ao invés de olhar para o meu dente, meu dente grita e fala me olha que eu estou doendo, entendeu? Vou sair daqui, vou fazer ali o autoexame para ver se está tudo bem. É, muito legal. Sensacional. Marta, tem algum assunto que a gente não entrou? Você gostaria de uma consideração final? Uma das coisas que eu acho que é pertinente é realmente, a odontologia é um campo vasto, né? Para aquele que ainda está pensando em qual profissão seguir, eu acho que se ele tiver esse gosto, é muito sensacional, é como eu estou falando, tem um campo vasto de atuação. O paciente, por sua vez, procure o seu profissional pelo menos uma vez ao ano, né? A gente sabe das dificuldades todas, até financeira para quem vai em dentista particular, ou mesmo dentro do SUS, as dificuldades que a gente tem. E, como o Douglas falou aqui, o autoexame, e para a mamãe que está grávida, pense que o aleitamento materno, esse amamentar, vai ser um vínculo, vai criar um vínculo maravilhoso. Os nossos profissionais que estão aí na rede fazendo o atendimento com tanto carinho, com tanta atenção, esses profissionais que estão trabalhando, atendendo esses pacientes em situação de rua. Eu tenho só, assim, meu muito obrigado para todos eles também. Perfeito. É isso. Esse foi o Saúde Mais Cast de hoje. Semana que vem a gente volta e você vem aqui buscar mais informações. Como que eu posso dizer, Douglas? Caldo Grosso? A gente... Aqui é Caldo Grosso. Isso aí, Caldo Grosso. Então, até mais. Obrigado. Obrigada. Saúde Mais Cast Seu bem-estar ao pé do ouvido. Saúde Mais Cast Seu bem-estar Saúde Mais Cast Saúde Mais Cast Seu bem-estar Saúde Mais Cast Seu bem-estar Saúde Mais Cast